Olá, você do Mecânico Online, uma das principais novidades na FENATRAN 2019 aqui no stand-in da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Eu estou com o Paulo. Paulo, explica mais para a gente essa novidade que a gente vai dar um giro aqui, aproveitar para conhecer. Vamos dar um giro? Vamos lá. Esse aqui é o lançamento que a gente está fazendo, ele é um Delivery 180, agora a gente está mostrando ele em primeira mão na FENATRAN na versão 4x4. Ele tem a mesma cabine da família Delivery, porém com alguns diferenciais que são para aplicação de 4x4. A suspensão dele é uma suspensão mais elevada, ele tem uma caixa de transferência Marmal Heritage, ele usa uma caixa de transmissão da Ito de 6 marchas. Ele tem todo esse pacote aqui na frente, essa grade, esse mata-cachorro, que ele é um opcional, a gente vai oferecer ele no nosso centro de modificações, que é no BMW. Esse carro é voltado para o segmento eletricitário, um segmento, um carro de apoio em Minas, um carro de apoio no setor supralconeiro. Tudo isso para pegar esse carro. Ele tem um pneu 235 de uso misto, suspensão semi-elítica e tudo o que você está vendo aí nesse carro. Ele tem esse visual mais arrojado e ele está pronto para rodar em qualquer tipo de aplicação, como você está vendo nessa própria simulação aqui dentro do nosso stand. Perfeito, Paulo. Esse caminhão vai estar disponível com ele aqui no Brasil. Esse caminhão chega no mercado no segundo semestre de 2020. A gente já vai começando a usar ele tanto nesse formato que você está vendo aqui na feira, como formato sem esse pacote de alterações que a gente fez para esse carro hoje. Perfeito. Então, muito bom aqui. Uma das principais novidades do stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Literalmente, mais tração. Capacidade de carga muda também, não? A capacidade de carga é a mesma de 11 toneladas, ele está liberado para 10,700. Então, você vai ter aí de capacidade de carga líquida em torno de umas 6, 6 toneladas e meia. Perfeito. Obrigado, Paulo. Bom trabalho aí na frente da tram. Obrigado. Boa feira.